O que é Manas? Muito bem, então agora o que é Manas? Manas tem a ver com a nossa capacidade de fazer com que a gente receba informação do exterior, através do que a gente estava conversando, dos Gnana Indriyas, que é captar a informação do externo para dentro. Então são cinco Gnana Indriyas, que são Shabda, que é o som, Sparsha, que é o toque, Rupa, que é a forma, o fogo, a visão, não é Ganda ainda, é Rasa, que é o gosto e o paladar, né? E o Ganda, que é o olfato, ok? Então esses são os cinco portões que a mente consegue receber informação do exterior, ok? Ainda tem cinco cavalos que a mente joga informação, jogação, que são os Gnana Indriyas, os órgãos de ação da mente. Então é a voz para o Sparsha, é a mão ou o pé, ou pegar ou locomover-se para o vaio, que seria o tato. Aí você vê qual que você prefere, depende do livro que você estiver lendo. O pé ou mão, locomover-se ou pegar para o agne, para a forma, dependendo de como você estiver derivando isso. Me parece que isso é uns dois mil que andam próximos e isso talvez explique a confusão dos livros. Há a capacidade de ejaculação, procriação, criatividade, em um certo grau, da ejaculação, que eu não sei qual é a palavra em sânscrito. E a capacidade que é relacionada à Rasa, ao gosto. E a capacidade de ação, de excreção, que está relacionada às fezes, ao xixi, à menstruação, etc. Ao apano, ok? Então existem dez cavalos na mão de Chandra. Quando Chandra é descrito, ele é descrito com dez cavalos. Quando Surya é descrito, ele é descrito com sete cavalos. Então, Surya representa a luz e os sete cavalos representam as sete cores do arco-íris. A Chandra vem com dez cavalos, o que significa que a mente é aquilo que rege cinco cavalos de ação e cinco cavalos de cognição. Karma em Dries e Nana em Dries. Ok? Até aqui? Então, Manas, o tempo todo, está, de alguma forma, recebendo informação do externo, acessando a memória e sentindo algo. Então, o que Manas faz, Manas, nesse conceito védico, ele não pensa muito. Ele é uma mente mais primitiva. Ele sente e, desculpa, ele percebe e transforma a sensação física em sentimento. Ok? Muitas vezes esse sentimento vai se transformar em emoção, que é quando ele vai chamar o Karma em Dries à tona e vai falar, age aí, mano. Ok? Mas, às vezes, a mente só tem a sensação, ela transforma aquilo em sentimento, aquilo fica sentindo dentro de você, sem que aquilo ative o setor dos Karma em Dries que empurram para uma ação. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Sim? Bom. Então, o conceito de Manas, na cultura védica, é um conceito mais sensitivo, emotivo e menos analítico. Ok? O conceito, na cultura védica de Manas, é mais sensitivo, emotivo e menos analítico. A noção que a gente tem de cérebro pensante, humano, dentro da cultura védica vai estar um pouco mais associada à faculdade de Budi do que a faculdade de Manas. Então, a ideia é, quando você pega no teu gatinho e faz carinho na barriga num lugar que ele gosta, ele faz brrrr pra você. Quando você pega o seu gatinho e faz carinho num lugar onde ele não gosta, vai te dar uma mordida. Ok? Com quem você está conversando ali? Com Manas. Então, dentro da cultura védica, Manas é uma mente mais primitiva, não necessariamente ruim. Mas, ou seja, o discernimento, se deve morder ou não, é uma outra faculdade cognitiva. Ok? E a ideia da cultura védica é que você ficasse apoiando no Manas, buscando aquilo que você quer, sem que o Budi filtre, como um porteiro que está passando pelo Manas, é um bom caminho para o inferno. Ou seja, você ficar disponível para o Rádias e Tamas Kármico que você tem, ficar te assolando e você ficar sendo conduzido pelos cavalos, em vez de você estar conduzindo os cavalos. Então, dentro da linguagem poética do Bhagavad Gita, mais ou menos o seguinte, os cavalos são Manas. Ok? No caso do Bhagavad Gita, ele é expresso com os cinco sentidos, esses cognitivos que a gente falou. Então, tem cinco cavalos puxando a carruagem. Ok? Essa carruagem, ela tem um cocheiro, que é a pessoa que está com as rédeas dos cavalos na mão. Ok? Então, dentro desse conceito, quem é o cocheiro é o Budi. O Budi tem que sempre saber segurar o Manas. Quando o Manas está indo para um lugar bosta, fala assim, continua indo para aí, vai para o precipício, volta para cá. O Budi ainda tem que sempre estar julgando, avaliando, discernindo, o quanto que os sentidos estão indo, seja eles cinco ou dez, para um caminho sátvico ou para um caminho rajásico-tamásico. Ok? Então, a todo instante, a nossa mente vai acessar uma sensação, vai trazer a partir daquilo da memória, e vai falar, isso daqui é assim, assado, eu me sinto assim, e vai querer, de alguma forma, gerar um sentimento ou uma emoção. E a ideia da cultura védica é, isso faz parte da existência humana inferior, faz parte da existência humana animalesca, que você está sendo governado pelos sentidos e não pelo cocheiro na carruagem. Só que dentro dessa carruagem, na cultura védica, existe um atma, existe uma alma, que é o verdadeiro senhor de quem é o mandante da carruagem. Então, dentro da cultura védica, o Budi sempre deve estar a serviço da seguinte pergunta, de que forma a minha condução dos sentidos me ajuda a estar mais a serviço do senhor, da alma, de Deus, do divino, do universo, o que seja, em vez da ideia mais ocidental, que é, eu sou a razão, logo eu sou o comandante da carruagem. Por mais que, em algum grau, a razão tenha uma capacidade de governar os sentidos, e se você for estudar filosofia ocidental, o racionalismo britânico, o racionalismo francês que a gente chama de iluminismo, ele é justamente uma ferramenta para você controlar as paixões. Ele é uma ferramenta para você sair de um lugar onde você é governado pelas suas emoções e você passa a ter uma razão que te liberta das suas emoções. Até aí, a cultura védica e o iluminismo francês britânico têm bastante a ver. O problema é que, para a cultura védica, se você para aí, você está deixando o cocheiro no lugar de senhor da carruagem, em vez de no lugar do cocheiro. Então, o objetivo da cultura védica é você aprender quando você deve refrear os seus sentidos e as suas ações, porque teu manas está contaminado por hádias e tamas, e por mais que você esteja se divertindo, correndo loucamente com a carruagem, ela talvez esteja indo para o precipício, para a boca de um crocodilo, etc. Então, quem é o guia do manas dentro da cultura védica é o discernimento, a capacidade julgativa, a capacidade de saber se aquilo incrementa a sátua, sátua vajaya ou não. Para quê? Que é a questão mais importante. Dentro da cultura védica existe esse para quê? Que é estar em contato com a alma, estar em contato com um sentimento de bem-aventurança, estar em contato com um estado de tranquilidade, estar em contato com uma sensação de yoga, samadhi, o que você queira chamar, de que existe uma plenitude na existência. Porque se você fica escravo da razão, que é o que o ocidente, digamos assim, muito está por ali, você fica sempre sendo capaz de justificar o maior dos estapafúrgios do mundo, do tipo, mas merece uma bomba tão mica na cabeça mesmo, Ah, vale a pena jogar um gás químico lá, etc. O problema da razão é que ela pode justificar qualquer coisa. E a ideia é que se o Budi não está a serviço do Atman, ele pode fazer todas as coisas mais escabrosas do mundo virarem válidas racionalmente. Então, a essência da psicologia védica é você entender qual é a função do Atman, da alma, qual é a função do Budi, do discernimento, e não ser exatamente contra o Manas, mas aprender quando que Manas está ajudando você a desenvolver Sato e quando que Manas está atrapalhando você a desenvolver Sato. Ficou minimamente claro? Sim? Então, só para fechar, a derivação da palavra Manas é Maniate Budiate Anena, através do qual aquele percebe, consegue entrar em contato com algo. Ok? E a raiz da palavra é Manane. Man, que significa Manane, que é ficar repetidamente indo àquele assunto. Não digamos assim, e ali e acabou. Ele fica meio que compulsivo. O Manas, se não tem um discernimento por trás, ele fica apegado aos sentidos. Ok? E quando ele se cansa, ele tem que dormir. Mas isso já é um outro papo. Já fica para outra questão. Vamos às perguntas. E aí A CIDADE NO BRASIL